O Japão anunciou que vai encerrar 5 reatores nucleares com mais de 40 anos nos próximos dias à luz do plano de segurança aprovado após a catástrofe de Fukushima. O anúncio do encerramento dos 3 reatores em Kyushimiyama foi feito esta terça-feira quando as atividades de outras duas instalações vão ser suspensas nos próximos dias. Com todas as centrais paradas após um incidente de Fukushima, apenas 2 reatores com mais de 4 décadas passaram até agora com sucesso os testes de segurança. A decisão foi tomada quando decorre em Tóquio uma conferência internacional para a redução dos riscos de catástrofe natural patrocinada pela ONU. Um grupo de delegados internacionais visitou uma cooperativa de pescadores na cidade de Soma, na zona afetada pelo incidente de Fukushima. Os responsáveis locais afirmam que atualmente cerca de 80% do peixe capturado não apresenta sinais de contaminação radioactiva, quando a mercadoria não foi ainda reintroduzida nos mercados. A conferência da ONU decorre até amanhã com o objetivo, segundo o enviado da Euronews, um novo plano de ação que vai implicar os governos, mas também o setor privado e a sociedade civil, fixando os objetivos em termos de redução do número de vítimas e de gastos, sabendo que a fatura das catástrofes naturais no mundo se eleva a 285 mil milhões de euros. Euronews, Sendai.